A URBIS já está fazendo atendimento presencial para o cadastramento do passe escolar de estudantes em Curitiba. As aulas na rede estadual de ensino só começam na semana que vem. A correria para muitos pais agora está sendo no setor da URBIS ou em outros 10 pontos das ruas da cidadania em Curitiba para o cadastramento do passe escolar, que dá direito a metade da tarifa do transporte público. A dona Itamara diz que o tempo de espera está grande após voltar duas vezes por falta de todos os documentos. Eu estou esperando aqui já faz mais de uma hora. É muita burocracia, não sei por que tanto documento, porque eles pedem tanta coisa, a gente tem que provar tanta coisa. A prioridade de atendimento é para quem fez o pré-cadastro e agendou pela internet no site da URBIS o horário local para ser atendido. Pessoalmente, as senhas também são distribuídas para o atendimento que é de segunda a sexta-feira, do meio-dia e meia até as seis e meia da tarde. O benefício é concedido a alunos matriculados em escolas públicas e particulares de ensino regular, fundamental, médio e superior, que morem a mais de um quilômetro e duzentos metros da escola. É preciso também que a família do estudante tenha renda de até três salários mínimos no caso de ter um filho, de até quatro salários mínimos para dois filhos e de até cinco salários mínimos para três filhos ou mais. É analisada a renda familiar de todas as pessoas que residem do endereço. Tem que apresentar a carteira de trabalho, contra-cheque. Aqueles que não têm contra-cheque, a empresa afirma que ele trabalha, vai fazer uma declaração de qual é o rendimento bruto dele. É aquele que tem uma declaração de autônomo, vai fazer uma declaração de autônomo, reconhecimento de firma de duas testemunhas e, nesse caso, a gente vai solicitar também o imposto de renda da pessoa. Para quem já possui o cartão, é necessário apresentá-lo no momento do cadastramento. O limite para o estudante é de 400 passes por ano, com uso de dois passes escolares por dia. Aprovou o cadastro dele, ele tem direito ao passe escolar, vai ser emitido o cartão de transporte dele de estudante. A partir do momento que emitiu o cartão de transporte, ele vai aqui na Urbis, na rodoviária. Ele pode comprar o crédito já na hora e carrega na hora. Ele vai poder comprar pela internet também, emitir um boleto bancário e pagar na rede bancária.